Eita Becker, ae, cara, o Becker é muito bom, mas... Eita Becker, ae, cara, ae, cara... Boa! Boa! Alguém me ajuda aqui no Yager com os arquivos. Ah, mano. Deixa eu dar a nada pra cá. Se tiver drone aí na drone, provavelmente os dois saem no meio. Eu não vou... Eu não vou... Será um round? Mano, eles estão voltando. Jesus! Nossa, cara! Não pera neca aqui demais. Não pera neca. Eu vou... Dei bala no... Aí, quebra ele. Entrou redonda. Entrou redonda. Tem bujook também. Bujook. Boa, nice. Não corre do ele. Malas. Entra aí, careca. Inicia... A gente vai pegar essa porra. A gente vai pegar essa porra. Boa, safadão. Tá minhada! Minha torra! Boa! Boa! Zul! 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 Essa porra! E o ligação tá na escada. Ele quer a ligação e tá na escada. Despotado. Despotado na escada. Tirando o voo, tirando o voo. Despotado. 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 Ele tá marcando daquele buraco. Marcando do buraco. Subiu. Aí, rushou. Despotado. Despotado a vida. Desfazido, desfazido. Tá quebrando o arame. Tá quebrando o arame. Tá bom, eu tô do levo. Calma aí meus consagredes. Com uma branca tem um dog aqui. Meu Deus. Eu apentei pra virar e não foi, velho. Esse cara não deu. Não, não branca, não branca. Não branca, não branca. Não branca, não branca. Não branca, não branca. É o último. Porra, eles vêm dentro de vida. Dois rapel, dois rapel, dois rapel. Dois são rapel. Dois rapel. Despotado. Tá bom, vou lutar nele. Então, lutar nele. Ele subiu. Nossa pão. Não, não, não. Ele subiu, ele subiu rapel. Dois rapel. Dois rapel. Dois rapel.